Quanto maior o problema, maior a necessidade do meu cliente. É aquela brincadeira que a gente faz, três estratégias fundamentais, testa, testa e testa. Duas formas ali de você de repente quebrar, uma é você não vender e a outra é você vender e não conseguir entregar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começamos agora mais um episódio do podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui toda terça-feira no YouTube a partir das 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você não deixou o seu like no vídeo, já deixa aí. Curte o vídeo agora. Ah, mas eu não sei se eu vou gostar. Se você não gostar, você volta e tira o seu like depois. Já deixa a curtida do seu like no vídeo e tá tudo certo. Fechado? Faz aí que você vai ver que não cai o dedo. E hoje eu tô aqui, você deve estar estranhando, que eu tô aqui no meio. Quando eu estou no meio é porque tem gente do lado direito e tem gente também do meu lado esquerdo. Eu trouxe dois caras aqui que vieram de longe pra falar pra você e pra trazer um conteúdo que certamente vai fazer muita diferença no teu negócio, na tua visão principalmente de marketing e vendas. Como vocês sabem, eu não gosto de apresentar ninguém, eu gosto que eles se apresentem. Então nós vamos começar aqui com o Vinícius, que vai se apresentar e depois o outro se apresenta e a gente vai dizer quem é. Vinícius. Vamos lá, valeu Sullivan pela introdução, me chamo Vinícius Colli, eu sou sócio executivo da V4 Company. V4 hoje é uma assessoria de marketing digital, a gente tem mais de 10 anos no mercado trabalhando não só focado em marketing, mas também focado muito em vendas. É um trabalho que a gente fala mais focado em performance. A gente vai explanar um pouco mais sobre essa vertical que é extremamente importante dentro das empresas que acabam ficando um pouco de lado e além disso fazer uma correlação também com o próprio nome do podcast, Lucro Certo. Então trazer um pouco de visão em torno de dados dentro do marketing é extremamente importante. Então fica aí a minha contribuição. E aqui do meu lado esquerdo, o Gustavo, que vai se apresentar agora. E aí Gustavo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Sou Gustavo Figueiredo aí para o pessoal de casa, sou sócio também da V4 Company, o Nicole já deu ali um prelude, uma introdução, e eu acredito que tem total sentido com o que a galera está buscando em termos de lucro, ter uma boa estratégia alinhada, tanto com um parceiro que vai te ajudar a fazer isso, quanto insights que você pode tirar daqui e fazer hoje mesmo, na sua empresa, enfim. E eu acho que a gente vai conseguir elaborar alguns desses insights aqui hoje. Obrigado novamente pelo convite. Exato. Vinícius, como é que você entrou no marketing? Como é que você entrou nesse mundo de agência, vamos dizer assim? Boa. Na verdade, assim, eu digo que eu não escolhi o marketing, o marketing me escolheu, porque eu tenho mais ou menos aí, cerca de, desde os meus 12 anos, são mais ou menos 4 anos no marketing, mas eu trabalho desde os meus 12, 13 anos, vim da área de software, passei pela área de desenvolvimento, então dentro dessa área eu tive muita bagagem para entender como era a gestão em si de um negócio, porque empresa familiar, comecei a entender que para um negócio funcionar, tinha que ter várias verticais, e aí isso foi me dando bagagem especificamente, para eu começar a empreender. O inter-empreendedor sempre esteve dentro de mim, e aí eu saí desse negócio familiar com 16 anos, fui para o mercado de trabalho, mais especificamente fui para a faculdade, comecei a fazer faculdade, fiz direito, parei direito, depois eu entrei na parte nutricional, sou formado, sou bacharel em nutrição, e ao longo da execução ali na faculdade, eu comecei a fazer cálculos matemáticos, eu falei, pô cara, trabalhar com nutrição prestando serviço, eu vou estar vendendo minha hora, a hora de um nutricionista hoje dentro da realidade atual, no final das contas não vai fechar a conta que eu espero. A sua expectativa estava muito além do que você poderia conseguir. Estava desalinhada com o que eu gostaria. E aí eu comecei a olhar para o mercado e falar, pô, tenho que voltar para o mercado, tenho que empreender, foi aí que eu voltei para dentro do mercado, comecei a trabalhar novamente na empresa familiar, já dessa vez na área de vendas, e aí eu falo que eu fui escolhido, porque na verdade assim, o gerenciador me escolheu, o gerenciador nas segmentações da V4 me escolheu. Então eu caí num anúncio patrocinado, possivelmente muitos de vocês conhecem hoje nessa realidade o que é um anúncio patrocinado, mas lá atrás, há quatro anos atrás ainda, isso era muito, não era muito utilizado. E aí eu caí num anúncio onde o Denner, CEO e fundador da V4, ele saía de um Audi e falava, pô, se você quer empreender no marketing digital, clica no botão abaixo e fale conosco. Quando eu cliquei nesse anúncio, eu entrei na página, foi assim, um fit muito grande com o que eu esperava, e de lá para cá, saí dessa área ali que eu estava voltando a atuar na empresa familiar, e aí hoje a gente tem uma das maiores operações da V4, então tem todo um histórico, toda uma bagagem, e hoje a gente opera a maior unidade franqueada da V4, fica em Sinop, fica no Mato Grosso, a gente acabou não falando disso, né, mas isso também é uma das grandes vitórias que a gente conseguiu colocar dentro do, dentro da nossa gestão, que é mesmo estar numa cidade pequena, numa região que não, né, não tem muita visibilidade em si, a gente conseguiu escalar uma das maiores operações da V4, então foi mais ou menos essa minha trajetória aí até chegar no marketing digital. Por isso que eu falei, que vem de longe para trazer conteúdo para vocês. É longe, é longe. E você, Gustavo, diferente do Vinícius, que é um cara da área de nutrição e para o marketing isso não é muito usual, da tua área já é muito mais usual, porque o engenheiro, aliás, eu posso te dizer uma coisa, uma das coisas que eu aprendi dentro da gestão do meu negócio é que os melhores caras de tráfego são engenheiros. Isso é o que a gente anota embaixo, né, Gustavo? Vende esse ambiente da engenharia, a gente segmenta a nossa galera para trabalhar com a gente por aí, né, essa visão mais analítica e tal. Ô, Suliva, você já falou em alguns episódios aqui uma coisa sobre o vendedor, que eu acho que traz também um pouco da realidade do marqueteiro em si. E pensando no empresário, né, quem está em casa, você fala, pô, na empresa todo mundo vende, não é verdade? Então, o vendedor vende... Se não vende, tem que ajudar a vender. Exato. Então, assim, todo mundo ali é meio vendedor. E para o empresário, essa realidade, quando a gente fala de marketing, eu acho que é bem parecida, assim, que todo mundo anuncia a sua empresa, todo mundo se orgulha e coloca ela para jogo, fala sobre a sua empresa, é todas as ocasiões que você tem a oportunidade de falar. Então, para mim, foi muito assim. Todas as oportunidades que eu tive de me envolver em algum projeto, seja operando diretamente ou não no marketing, eu estava fazendo marketing também. Assim como a gente fala, ou você está vendendo e ajudando a vender, ou você faz marketing, ou você está ajudando a fazer. Então, eu acho que sempre teve presente, né? E é uma coisa que a gente coloca muito em voga, assim, também com os nossos parceiros, que tem ou uma agência, ou que tem uma equipe de marketing interna. Não é agência, não é só a equipe que faz esse marketing em si. É todo um contexto, assim, do empreendedor que vai, de fato, fazer com que esse amor à marca, esse apego, essa energia colocada ali, de fato, no marketing faça aquilo ali realmente render algum fruto, né? Mas eu, enfim, eu venho também aqui de Franca, do interior de São Paulo, para a Sinop para fazer engenharia. E, cara, durante esse percurso, uma coisa que eu acho que todo mundo que começou a trabalhar com marketing em algum momento, pelo menos essa nova geração, foi muito com essa promessa, essa proposta financeira em si, né? De observar fontes de renda que até então não eram muito comuns. E foi, assim, o meu caminho também. Eu começo a empreender, na realidade, numa empresa júnior, né? As universidades ali têm esse ambiente de empresa júnior, algumas delas. Ali já me faz uma primeira... já me dá um primeiro despertar. Fui ali da direção de marketing dessa empresa júnior, depois da direção geral. Mas, enfim, durante esse percurso ali, você vai conhecendo esse cenário do marketing digital que foi um processo em construção, que ainda está em construção, mas que no processo de pandemia foi muito acelerado. E aí foi nesse contexto ali que, como o Colley pontuou, a gente já estava com a assessoria de marketing da V4, já estava acontecendo, já tinha alguns clientes, mas esse processo que envolveu a pandemia acelerou demais o percurso ali também e fez com que a gente conseguisse se estabelecer melhor nesse mercado. E hoje a gente tem ajudado ali mais de 3.500 empresas a viver esse marketing, né? Desde quem está ali prestando serviço, quanto o próprio empreendedor que está do outro lado fazendo isso acontecer. Gustavo e Vinícius, eu vejo uma coisa na cabeça do empreendedor brasileiro que muitos não se atentaram ainda para a importância e a necessidade do marketing ligado ao seu negócio. Exato. Muitos não têm essa maturidade ainda, esse entendimento de que não é sobre ou eu faço marketing ou eu faço venda, é sobre fazer os dois. Eu preciso fazer os dois para alavancar o meu negócio. Quem é o cliente ideal de vocês e quem não é o cliente ideal de vocês? Isso pode até parecer duro a gente dizer que não é o cliente ideal, né? Mas eu queria estereotipar esse cara que é o cliente e o cara que não é o cliente. dado o nível de maturidade, de entendimento desse empresário. Porque muitos que estão nos assistindo, às vezes olham e falam assim, pô, eu gostaria de fazer marketing digital no meu trabalho, né? Eu gostaria. E eu gosto de apartar, eu gosto de dizer o seguinte, cara, não é marketing digital, é marketing. Você precisa fazer marketing. Porque o marketing digital, esse termo, quando colocou digital, ele ficou meio sucateado, a galera tá muito naquela história do arrasta pra cima, da promessa de ficar milionário, coisa e tal. E não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de um trabalho muito bem estruturado, muito estratégico, muito bem pensado pra gerar resultado pro negócio. E uma das coisas que vocês sabem, que eu sou muito simpatizante do trabalho de vocês, é sempre aquele olhar pro dado. Vamos mensurar, vamos metrificar, vamos olhar absolutamente tudo, qual é o retorno que o que tá sendo investido está trazendo, o famoso ROI. Exato. Então assim, se a gente pudesse dizer quem é e quem não é o cliente de vocês hoje, o que vocês me diriam nesse sentido? Boa, boa. Vou fazer um lá dentro. Eu vou colocar já pro Gustavo, só vou fazer um parênteses. O cliente ideal tá aqui, cara, na minha frente, é o Sullivan. Sullivan França é o cliente ideal. Pronto. Vamos ter o que pagar agora o Sullivan. Fez o corte, é isso, pessoal, obrigado. Fechou. Eu vejo assim, Sullivan, hoje a gente atende em sua grande maioria as PMEs. Então vamos imaginar que o empreendedor que às vezes tá aqui, inclusive ouvindo a gente nesse momento, ele tem sim o potencial de ser um cliente case, digamos assim, né? Seja da V4, seja de qualquer parceiro nesse segmento de prestação de serviço de marketing. Agora, o que é o cerne que eu vejo que muitos negócios vão adiante com uma parceria como essa e muitos não vão? É o nível de consciência sobre o processo em si. Muitas pessoas estão vendendo no mercado. O nível de consciência do empreendedor sobre todo o processo de marketing. Do empreendedor. Tá, legal. Por que isso acontece, Sullivan? Como você falou, cara, a gente teve aqui um boom com o digital em si. Vamos pensar que marketing é um mercado em movimento. Então já era marketing antes, é marketing agora e vai ser marketing depois. digital pela pluralidade de canais que surgiram ao longo desse percurso. Agora, se a gente for pensar na prática, essa promessa que vem do ponto de vista do resultado e que ficou muito sexy pra todo mundo que acompanha a internet e se arrasta pra cima que você tanto cita, isso acaba causando no empreendedor uma falsa sensação de encurtar caminhos. De que é muito simples, né? De que é muito simples e de que aquilo ali vai gerar um resultado, assim, não existe uma bala de prata. Existe, assim, um trabalho, como você mencionou, um processo. Então o cliente ideal, se a gente for colocar, assim, em cima da mesa e destilar isso daqui, é o cara que entende que existe um processo. Esse processo é feito a quatro mãos. Não existe um canal campeão que é aquele que vai resolver. Existe, sim, muito trabalho e existe uma concepção muito clara sobre o objetivo central que é a venda e os mecanismos que vão ser construídos, inclusive através do digital e não apenas somente dele, pra poder atingir esse objetivo. O cliente ideal é aquele cara que consegue ter essa concepção, estuda também, é uma pessoa que tá por dentro. O Colley falou brincando aqui, mas de fato, o Sullivan, você tem esse perfil pelo fato de você estudar, entender esse mercado. Hoje você, apesar de ter uma assessoria, você investe tempo conhecendo isso, não verdade? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que tem uma coisa também, é o seguinte, tem, muitas vezes, o empreendedor brasileiro, ele não quer estudar, ele não quer entender esse ponto a fundo e você que tá nos assistindo, se você quer implantar marketing dentro do seu negócio e fazer uso disso, eu digo o seguinte hoje, não importa qual seja o seu negócio, ou você vende na internet ou vende através da internet. Exato. Uma das duas coisas você vai ter que fazer, né? Ou as duas, quem sabe. Então assim, você vai ter que se aprofundar e vai ter que trabalhar esse seu desenvolvimento. Agora, vamos jogar essa bomba no colo do Vinícius? Deixa ele dizer quem não é o cliente. Quem não é o teu cliente? Cara, assim, eu acho que até resumindo um pouco mais, né? De quem não é o cliente, eu vejo assim, que dentro do empresário, as PMEs, quando a gente fala de PME, a gente tá falando de cerca de 90 e poucos por cento das empresas hoje no Brasil, né? E a maioria das pessoas, elas olham pro meio empresarial como uma mudança de vida. Só que quando começa a empreender, de fato, você tem dois caminhos que você vai bifurcar, né? Você tem o empreendedor, o cara que tá ali colocando a pele em risco, mas daqui a pouco tu tem que mudar o teu mindset pra um empresário de fato. Perfeito. Aonde tu vai olhar pra várias verticais no negócio. Hoje, o nosso foco, ele está... O nosso não foco, vamos dizer assim, né? A gente não tá buscando hoje... Ah, nesse contexto atual que a gente tá inserido, é o empreendedor, né? Por que o empreendedor? Porque o empreendedor, ele vai ter cinco braços. Ele vai ter que olhar pra financeiro, operação, entrega, ele vai ter que olhar pra marketing, vendas como um todo. Esse cara, ele não tá num processo de maturação ideal ainda pra ter uma assessoria de fato com a V4. Contudo, esse processo, ele deve ser estruturado na cabeça dele como uma educação continuada. Pra chegar no momento ideal de fato, com faturamento equalizado, com um bom produto ou um bom serviço, com a boa demanda dentro desse mercado que ele tá inserido, desse share de mercado que ele tá inserido. Pra daí, de fato, sim, o que a gente cobra no mercado, o valor em si de mercado de uma assessoria, ele ser equalizado dentro da sua gestão, dentro do seu DRE, pra daí conseguir fechar a conta de fato, né? Então, o que eu vejo, resumindo, é... São dois momentos, né? O empreendedor que precisa ainda olhar pra essas verticais e que ainda não tá nesse processo ideal, pra daí sim, depois, ele passar de fato a ter um teto mínimo de faturamento, que hoje o nosso teto mínimo é R$100 mil mensais, pra daí sim, constituir dentro de um cenário a contratação da V4. Eu vejo que tem muitas... Eu já vi muita gente falando o seguinte, não, faz o negócio crescer, depois você organiza. Ou seja, faz de qualquer jeito, depois você organiza. Primeiro o progresso, depois a ordem, né? É, tem muito essa fala no mercado. Em parte, eu até digo que em alguns casos isso pode até funcionar, mas eu posso dizer que na maioria dos casos isso não funciona. O que eu sempre falo, principalmente nos meus grupos de mentoria, é o seguinte, cara, planejamento e estratégia não é coisa de empresa grande, é coisa pra sua empresa ser grande, né? Então, se você quer que o seu negócio cresça, quer que ele seja grande, você tem que ter o mínimo de planejamento e o mínimo de estratégia pra você conseguir colher resultados. Então, a gente pode dizer que, de repente, o teu cliente não ideal é o cara que não tem nada de planejamento, nada de estratégia e ele... Se ele não tem planejamento, não tem estratégia, consequentemente ele não tem consciência da importância dessas duas coisas. Ele tá matando o produto e o serviço pro mercado. Eu acho que, mais que isso ainda, Sullivan, ele pode até ter um certo planejamento, ele pode até ser um empresário estratégico ali, no ponto de vista das multiverticais que tem dentro da empresa, só que se ele tiver com uma expectativa desalinhada, é aquilo que eu citei, se ele não tem esse nível de consciência pra entender que aquilo é uma parte de um todo, ele também não é ideal, sabe? Porque ele vai colocar um peso tão grande dentro de uma parceria como essa, que ele vai acabar desassistindo uma fatia da responsabilidade interna de gerar esse resultado, que é dele. Então, acho que, além dessa questão do planejamento, de ser uma pessoa estratégica que olha pra isso, é de também ser uma pessoa que tem uma expectativa alinhada com a realidade do mercado. E convenhamos, né, Sullivan? A gente que tá aqui comprando lead, né, vamos falar a linguagem aqui da galera, a gente tá comprando oportunidades online, anunciando, investindo nas ferramentas, percebe a volatilidade que esse mercado tem. Perfeito. Então, assim, é uma pessoa também que consegue compreender que a gente tá aqui vivendo algumas tendências, outras a gente surfa, outras não, e assim a gente vai conseguindo construir um histórico. Esse histórico de altos e baixos, algumas pessoas ali tem estômago, tem capacidade pra lidar, extrair o melhor deles, e outras pessoas, no primeiro sinal de decréscimo, acham que não funciona, que vai embora, e isso aqui não é pra mim. Rasga o contrato aqui, contrato ali, e vai passar. Então, exato, e nunca consegue criar raiz estratégica pra poder ter uma estratégia consistente, né? É legal isso que vocês estão falando de não construir raiz, de rasga um contrato aqui, faz outro ali e tal. Eu tava conversando com o Jonathan e com o Nathan, esses dias aí, não me lembro que dia foi. Eu falei pra ele o seguinte, falei, cara, tudo depende do nível de foda. Fodência do cliente. E os dois ficaram olhando pra mim assim, tipo, o que você tá falando? Eu falei, cara... Que métrica é essa? Eu falei, eu vou te explicar, é muito simples, é o seguinte, o cara pra ser o teu cliente depende do nível de fodência dele. Às vezes ele já se fodeu em várias agências e ele chega pra você com um grau de maturidade muito mais alto e ser o cliente ideal. Exato. Só, pô, o cara já tomou tanto na cabeça no mercado que ele chega e ele fala, não, porra, ele chega no lugar certo. Agora, se o cara também não tomou na cabeça em alguns lugares, às vezes ele olha pra você como você que fodeu com a vida dele. Você foi o cara que prejudicou ele. Então, esse acordo, né, esse combinado de início de jornada, ele é muito importante. Você quer ver uma coisa interessante? Nos meus grupos de mentoria, eu tenho muita gente que chega e fala assim, ah, Sullivan, eu tenho o caso de uma menina nutricionista, inclusive. Aí ela veio com as consultas dela e tal, tava fazendo um processo ali, um resultado pequeno e tal, eu brinco que a gente soprou, tirou o pó, ajustou algumas coisas estrategicamente pra ela lá, pum, fez coisa de 26 vendas numa semana, de uma semana pra outra. Aí eu falei, legal, surfa na onda dessa campanha mais uma semana, duas, porque isso vai cair. Cara, na terceira semana ela chegou pra mim e falou, ó, o lead que tava vindo por 5, tá vindo agora por 35. Sim, que eu falei, bem-vindo ao mundo real, começa o jogo de novo, que começa os jogos, refaz campanha, muda criativo, muda copy, muda tudo lá. Mas isso eu vou ter que fazer quantas vezes? Eu falei, quantas vezes o resultado caiu? Então não tem um mundo ideal, cara. O criativo, ele tem prazo de validade. E perceba, isso daqui é uma coisa que você pode tirar pra certo. E isso já te confere uma vantagem. Porque uma coisa é a pessoa desavisada achar que um certo resultado, ele é perene e tal. Outra coisa é você saber dessa volatilidade e já se antecipar, se preparar. Se essa pessoa não tem essa maturidade num momento como esse, ou ela desiste, ou ela acha que já não é mais pra ela. Ó, é um exemplo recente. A gente tava ali num lead numa campanha, né, com um parceiro nosso, o nicho de odontologia, e que, pô, de 20 pra 120 é um upside imenso, né? Se o cara não tem ali um fluxo, se ele já não tem... O lead saiu de 20 pra 120. Então assim, né, a gente fica observando. O que a gente precisa fazer pra poder mexer nesse ponteiro? E aí, nas vias de fato, se você for pensar no que é a compra de um lead, é você pegar uma pessoa que tá ali num momento de entretenimento ou qualquer outra coisa, roubar a atenção dela por um minuto. Porque o digital, Sullivan, se a gente for trocar em minutos pra galera que, às vezes, ainda não tem uma estratégia de marketing digital em si na sua empresa e tudo mais, ela, resumidamente, é sobre transformar ali segundos em minutos, minutos em horas, horas em alguma coisa que você tem como objetivo, que é faturamento e lucro certo. Então assim, em última instância, o que a gente faz numa situação de adversidade como essa, né? De uma mudança tão drástica num custo por lead que é um indicador tão importante pra gente. Cara, é de parar tudo, se reinventar e entender que aquilo que você tá anunciando hoje, amanhã tá velho, não funciona mais. E já era, já foi. Esse pensamento que é líquido, né? Do digital, e a gente precisa se adequar a ele, faz com que a gente esteja constantemente em movimento. Então o empreendedor que tá introduzindo esse tipo de estratégia e falando do cliente ideal, é justamente essa pessoa que sabe que pra poder atingir esses objetivos, ele não vai parar nunca. E a pessoa que tá assessorando ele, tem que tá em comum acordo com ele. Agora, uma coisa que você falou, Sullivan, até pra jogar isso aqui na roda. Olha que responsabilidade que a gente, enquanto prestador de serviço, tem na percepção sobre a construção de um cliente que venha a ser ideal em algum momento. Você citou sobre experiências anteriores. É assim com o empreendedor também, né? Se ele quer ter o cliente ideal, ele tem que construir a jornada de entrega ideal pra ele, ele tem que ter, seja um cara que vende produtos ou serviços, ele tem que ter essa jornada que facilite ou que faça com que essa pessoa perceba valor, porque no final das contas o cliente ideal é o cliente satisfeito. Então a gente construir essa jornada é responsabilidade nossa também e vai gerar essa percepção no mercado e eventualmente ele vai ser o seu ou o cliente de alguém ideal ou não, né? Então é um parênteses que eu acho muito importante também. A gente olha muito pra isso assim também. Eu acho que passa por uma série de fatores. Uma delas é o cara até não entender quem é o cliente dele. A maioria dos empreendedores, eles não possuem um conhecimento, não vou dizer nem profundo. Profundo já é pedir demais. Ele não possui o mínimo de conhecimento sobre o cliente dele, né? Uma das coisas que eu gosto muito, eu esqueci, tem um gringo, um americano que ele, eu tava até assistindo um vídeo dele hoje cedo e ele, esqueci o nome dele aqui pra poder dar crédito. E ele falou uma coisa que eu achei muito sensata, ele falou o seguinte, cara, primeiro eu preciso entender qual é o problema. Quando eu entendo qual é o problema, eu vou entender a necessidade daquele meu cliente. Então logo se eu resolver aquele problema, eu resolvo a necessidade daquele meu cliente. Legal, até aí não tem novidade. Estamos careca de saber disso. Só que uma coisa legal que ele falou é o seguinte, quanto maior o problema, maior a necessidade do meu cliente. Quanto maior a necessidade dele, mais eu posso cobrar. Então mais caro é o meu serviço. Então pra você que é empreendedor, que tá nos assistindo, é o seguinte, cara, se você aprofunda pra conhecer o seu cliente, significa que você está aprofundando um conhecimento que vai, contrapartida, fazer com que você possa valorizar o teu produto cada vez mais. Então não é só sobre o trabalho de aprofundar, mas sim de conseguir agregar valor no teu negócio. E quando a gente olha pra isso, Gustavo, Vinícius, tem um outro problema muito sério aí, que é as pessoas não entenderem a importância dos canais, né, que a gente citou aqui, e o que esses canais trazem. Eu vejo que tem muita gente que tem uma verdadeira obsessão por Instagram. É Instagram, 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 Instagram. Amigo, tem mais de 20 canais pra você anunciar, pra você trazer gente. Como é que vocês trabalham essa desmistificação, vamos dizer assim, da obsessão do cliente com relação ao Instagram, pra que ele olhe pra outros canais dentro do negócio de vocês? Cara, primeiro a gente... Tudo hoje dentro da V4 é fundamentado através de metodologia, né? O nosso próprio, a pressão de serviço, ela é baseada na metodologia. Metodologia V4 é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então quando a gente tá falando sobre tráfego especificamente, a gente tem ali vários canais dentro do digital, mas se eu olhar fora do digital, eu tenho dezenas também de outros canais. Aí você perde as contas. Perde as contas que a gente pode utilizar pra dentro do modelo de negócio. Mas tem uma outra metodologia que é extremamente importante e vale também a gente colocar na roda aqui depois de debater, que é o chamado Growth, né? Que é o Growth Hacking, que normalmente a gente utiliza hoje, que é gerar várias ideias ou gerar várias hipóteses pra gente encontrar o melhor caminho que a gente possa crescer o mais rápido possível aquele negócio. Então quando a gente tá falando disso, de teste, volumetria de teste, tráfego é mais uma dos canais que a gente pode fazer volumetria de teste. Então a gente sempre utiliza o que eu tô falando aqui para o cliente, balizando ele, que não é só testar o Instagram. A gente pode testar o Instagram em conjunto com o Facebook, em conjunto com o Google, com todas as plataformas, por exemplo, da Meta, que corrobora com o WhatsApp, com dezenas e outras ferramentas. E com o TikTok agora também, com tantos outros. Com o TikTok agora também, com tantos outros. Mas o Growth, ele tem que estar inserido nessa fala, nessa percepção do cliente e da pessoa que tá fazendo essas aplicações pra descobrir os melhores vieses ali que a gente pode escalar o negócio, né? Então o grande lance que eu vejo é exatamente isso. Gustavo, se a gente pudesse explicar, ou Gustavo ou Vinícius, ou os dois ao mesmo tempo, se a gente pudesse explicar pra quem tá nos assistindo, em poucas palavras, eu sei que é complexo. O que é Growth? Growth, vamos lá. Pra galera entender o que é Growth. Vamos entrar em Growth e eu vou só fazer um passo atrás aqui, porque essa questão de canal, ela conversa diretamente com o que a gente tá falando do cliente ideal. Então assim, antes desse empreendedor, dessa pessoa procurar um canal pra anunciar, antes dele achar que existe um canal que é o centro das atenções dele, ele precisa entender, primeiramente, qual que é a sua persona, que é o fato que a gente tava falando, e aí tem o ICP, o ideal customer profile, qual que é o perfil de cliente ideal. Entender o ICP, entender mais profundamente a persona, é entender o comportamento do seu cliente. E que às vezes o cliente dele não tá no Instagram ou na rede que ele tem obsessão por ela. Esse é o ponto central. Então, entender o comportamento é entender. Uma vez que essa pessoa vai pro digital e tem a possibilidade de se pegar numa situação de compra, como que ela acontece? ele tá viajando aqui, de repente, zapeando aquele famoso Reels ali antes de, enfim, dormir? É nesse momento em que ele encontra uma publicidade e avança pra uma compra? Ou não? De repente, ele tá numa situação de necessidade, ele precisa pesquisar. Ou não? Ele tem um sistema que é muito do comportamento dele de avaliação em marketplaces, dependendo do produto, e é ali que ele se encontra em momento de compra. Então assim, antes de qualquer coisa, é entender qual que é a jornada até a compra em si. A jornada de compra desse ICP que você, como empreendedor, tem. Ali você já vai, assim, excluir 90% dos canais. Às vezes, você quer ver uma coisa? Às vezes eu falo no meu grupo de mentoria, eu falo o seguinte, eu falo, galera, a primeira coisa que você precisa entender. Dependendo da mídia que você tiver, do canal que você estiver anunciando, você tá lidando com níveis de consciência diferentes. Por exemplo, se você tá no Google, o cara que vai lá pro Google e digita, falando pra quem tá nos assistindo que é leigo, o cara vai lá e digita assim, ó, curso DX. Esse cara, ele já tem em mente uma necessidade e foi isso que fez ele ir pro Google. Eu sempre brinco que o Google é o maior resolvedor de problemas hoje. Porque você vai pro Google quando você tem um problema. Exato. Então se você tem um problema e vai pro Google, o nível de consciência é maior, porque eu já quero resolver algo. Agora, se eu tô zapeando num Instagram, num TikTok, num Facebook, e eu vejo um anúncio, o meu nível de consciência pode ser infinitamente menor do que aquele cara que foi pro Google. Então ter essa noção faz com que você mude a sua abordagem dentro dos canais. Exato. É a estratégia, inclusive, também. Isso é uma das maiores dificuldades pra colocar na cabeça da galera, principalmente em grupo de mentoria. Principalmente. É o cara conseguir entender isso, principalmente porque ele não tem uma musculatura e maturidade de marco. E não é que ele não pode, né? Sim, o cara conseguir entender e visualizar isso. E não é que ele não pode estar em um nem em outro, é justamente isso. É o timing do seu funil, a comunicação que você vai ajustar pra estar em cada um desses canais. Eu brinco que não é sobre não estar, é sobre como estarei. Como eu vou estar nessas, né? Exato. É isso. E assim, a compreensão dessa pluralidade de canais e acertar naquele que te entrega a maior escala é um exemplo de growth. Então, assim, se a gente pudesse resumir, growth é encontrar a alavanca de crescimento através de metodologias, onde você vai estar sempre analisando, testando, priorizando e fazendo isso aqui novamente. Então, é análise, priorização, teste continuadamente. E assim, a gente quando fala de canais, dentro de um mesmo canal, né? Você pode testar múltiplos canais, mas dentro de um único canal, que seja o Instagram, esse cara que é apaixonado por Instagram, que seja o Instagram. Dentro do próprio Instagram, você tem uma série de possibilidades de teste que vão te garantir, de fato, uma melhor ou pior performance. Então, ali dentro, não é que se você não performou legal numa primeira tentativa, quer dizer que aquele canal não funciona, ele não é para você. É isso que você está falando. De repente, você fez de uma forma que não conseguiu pegar o público no momento ou no nível de consciência que ele se encontra ali. Então, o que a gente tem em termos de growth nesses casos? É ter uma bateria de teste de criativos, copies, vídeos. Você está falando A agora, você está falando B. E aí, você vai colocar A e B para correr juntos e ver o quanto que isso mexe o ponteiro. Então, growth, assim, para o empreendedor ou para a pessoa que está aqui buscando trazer alguma coisa para implementar no dia a dia, eu diria que é a mentalidade de crescimento. É uma mentalidade acima de qualquer coisa, growth. Sim, é um mindset, sem dúvida nenhuma. É uma mentalidade de crescimento que, ao ser aplicada nos negócios, te coloca numa posição analítica para sempre estar questionando a sua estratégia em prol de alguma melhoria ou de algum crescimento. Então, a gente sempre fez assim. Não, porra. A gente vai fazer assim, assim, assim. Por dados. E por mais que isso também de conseguir, a partir de uma análise histórica, ser mais preditivo com relação às possibilidades de futuro. Perceba, não é futuro, é as possibilidades. Então, é muito disso assim. Não, e olha que louco, quando você falou e introduziu a mentalidade, de fato, do growth, e isso não está correlacionado somente com o marketing. O cara pode aplicar growth, por exemplo, dentro do próprio financeiro dele. Sim, sem dúvida. Conseguir diminuir custo operacional para ele, inclusive, ter lucro certo. Essa mentalidade que você colocou na mesa é o game changer. E eu vou além, que é uma coisa que eu que já tive a oportunidade de fazer aqui, as imersões, os treinamentos do Sul. O growth, em si, é uma mentalidade que se é aplicada na vida, até em questões pessoais também, vão impactar num desenvolvimento muito grande, do ponto de vista pessoal. E se tem uma coisa que impacta na nossa capacidade de realização, seja empresarial, é justamente esse nosso desenvolvimento pessoal. Então, o growth é uma mentalidade que, sim, é aplicada muito no marketing, a gente fala isso em termos de aquisição de público, é aplicada, como o Vinícius falou, financeiramente, é aplicada no RH, mas é aplicada na vida como um todo. A gente vive essa filosofia, é uma cultura que as empresas podem adotar e faz com que todo mundo, da zeladora até, de fato, o CEO, esteja pensando no crescimento. Isso é uma coisa que faz muita diferença para nós e a cultura da V4. O Gustavo e o Vinícius, vou fazer uma provocação com vocês dois agora. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele é assessor de imprensa, e ele falou o seguinte, um dos grandes desafios é, às vezes, quando a gente pega um cliente e o cliente tem um negócio que é muito difícil falar. Então, ele citou um exemplo de um cara que tinha uma fábrica de dobradiças, e o cara queria que fizesse assessoria de imprensa das dobradiças. Ele disse, cara, como é que eu vou gerar matéria para falar de dobradiça? Como é que eu vou conseguir penetração num programa de televisão para esse cara ir lá falar de dobradiça? Então, a gente ia criando um release, ia trabalhando e papapá, papapá, para conseguir comunicar. Quem foi? Não precisa, obviamente, dizer qual foi, quem foi a empresa e tal, mas já teve aquele cara de chegar na agência e falar assim, entrou um contrato aqui, o negócio do cara é um negócio dobradiça, por exemplo, e você fala assim, cara, como diabo nós vamos fazer o marketing disso? Tem coisa que não dá para fazer, por exemplo? É, é difícil. Ou não dá, ou é extremamente trabalhoso, não que não dê? É, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, de indústria, assim, que dependendo do segmento fica extremamente desafiador em si, mas eu nunca digo que não dá, porque é como a gente falou, marketing em si, mercado em movimento, beleza. Vai ser mais prático para alguns, porque é mais fácil gerar conteúdo, mas o processo em si, ele tem as suas, como que eu posso dizer, existem alguns padrões que você pode replicar. A metodologia da V4, em termos de tráfego, engajamento, conversão e retenção, ela numa posição como essa, nas dobradiças da vida, ela justamente iria verificar o que já funciona, o que a gente tem de benchmarking, alguém, Súlio, em algum lugar deve estar fazendo alguma coisa. Já faz alguma coisa. E a gente, assim, precisa identificar o que dessa coisa funciona, o que pode vir a funcionar melhor, e a gente, a partir de uma base, construir, de fato, possibilidades. Existe, sim, dificuldade em uma série de segmentos, mas eu acho que isso não é desculpa para a gente buscar se reinventar, colocar possibilidades na mesa. E eu vejo que, assim, no final das contas, a gente consegue trabalhar, assim, pelo menos uma questão mais institucional. Dá para falar, dá para a gente procurar ali dentro uma questão que envolva os próprios founders, as pessoas que estão por trás daquele negócio, para gerar um pouco mais a cara da empresa através dessa credibilidade que está ali na... Então, assim, dá, cara, dá. É só uma questão realmente de colocar na mesa e esgotar as possibilidades, né? Eu vejo, eu vejo, eu sou muito fã dessa sua fala. Eu acho que sempre dá para fazer alguma coisa, independente do que seja. Mas você tocou numa coisa no meio da sua fala, que também ela é bem complexa, eu queria ouvir a tua opinião com relação a isso. Uma das coisas que eu mais encontro como desafio, por exemplo, nos grupos de mentoria, é a galera não se conscientizar de que ela precisa gerar o conteúdo. Isso é muito difícil, porque você diz para o cara o seguinte, cara, se você não gera conteúdo, não tem como falar do seu negócio, não tem como falar de você. E isso, e gerar conteúdo, a gente sabe que demanda trabalho, demanda esforço, demanda tempo para isso. E demanda investimento, inclusive, não só de tempo, mas dinheiro. Como é que é essa geração de conteúdo por parte dos seus clientes? Vocês também percebem esse desafio? Esse é um desafio no dia a dia? Como é que é isso? É um desafio, Silvio. O Colle vai complementar bem. Uma educação continuada. A gente fala muito disso, da educação em si, a forma como a gente quer passar a importância disso. Mas volta naquilo que a gente estava falando no começo, quem é o marqueteiro em si do negócio? Por isso que a gente fala da importância de todo mundo se comprometer com isso. Eu vejo que alguns dos nossos parceiros, eles conseguem compreender essa importância com muito mais facilidade, e mesmo com dificuldade de botar a cara, que não é fácil. Sim. Algumas pessoas low profile e tal. Gustavo, preciso pôr a cara à frente? Não é uma questão de necessidade intrínseca. Você tem formas de conseguir operar essa geração de conteúdo paralelamente à sua imagem. Agora, uma pessoa que se compromete, que consegue colocar a sua imagem para trabalhar a favor da sua própria empresa também, tende a ter um processo de catalisação, de aceleração. Facilita. Acelera, rampa mais rápido. Então, vamos pensar assim comigo. Eu tenho uma galera que depende exclusivamente de colocar a sua imagem, porque é justamente a imagem que faz vender o produto. E eu tenho as pessoas que têm um produto ou um serviço e que podem encaixar a sua imagem para poder acelerar esse processo. Quantos por cento faz? Sullivan, bem honestamente contigo, menos 50%, sabe? Porque a galera tem muito esse receio. Eu entendo o receio. Não é fácil colocar a cara, se expor. Mais do que investimento de tempo e dinheiro, tem um investimento de energia ali, né? A gente sabe hoje com a internet... E falar para a câmera... Não é nada fácil, né, cara? Não, e falar e se preocupar como isso vai ser percebido, ouvido e interpretado. Então, assim, hoje a gente vive uma realidade que a informação, ela roda com muita facilidade e os pontos de vista são distintos, eles se conflitam em vários momentos. Então, eu entendo as pessoas que têm um certo receio. Agora, até onde você vai pelo seu negócio? Até onde você está disposto? Onde você está disposto a ir, né? Então, assim, eu entendo que é low profile, mas eu entendo muito mais quem vai até os limites para conseguir, enfim, tirar esse proveito da imagem. Cara, uma coisa que eu posso colaborar, eu acho que com toda a fala do Gustavo é, beleza, eu não faço, eu não quero ou eu não sei, vou para o mercado olhar o que tem de conteúdo para eu poder desenvolver essa competência que falta em mim. Porque quem está assistindo a gente aqui agora, nesse momento, é o cara que ele está buscando algum tipo de conteúdo. Nesse sentido. Nesse sentido. Seja nesse sentido, ou seja, para gerenciar o melhor negócio. Então, o que eu quero deixar aqui de ressalva é uma referência, é uma referência de como ele pode consumir e aplicar, de fato, isso dentro dos próprios conteúdos, que é uma provocação que eu vou fazer aqui, que é o que a gente sempre... A minha base, ela vem desse livro, que é As Armas da Persuasão, Roberto Cialdini. Robert Cialdini. Robert Cialdini. E esse foi uma das coisas que me fez começar a ter mais nível de consciência na aplicação de conteúdos mais técnicos, por exemplo, e que eu comecei a fazer diretamente no meu negócio. Então, pô, tu que está aí do outro lado assistindo, consumindo conteúdo, certamente este livro é um livro que vai destravar algumas possibilidades de produzir conteúdos facilmente ali dentro do... Agora, você não acha também, Vinícius, eu trago aqui para você sempre coisas que eu estou escutando em sala de aula, em mentoria, em bate-papos aqui, podcast, é o seguinte, tem muita gente que associa a produção de conteúdo a uma coisa chamada ostentação. Como é que vocês acabam vendo isso? Porque muitas vezes o cara está nos assistindo e ele fala o seguinte, beleza, eu preciso gerar conteúdo, mas se eu for gerar conteúdo como fulano de tal, eu não tenho a Porsche para postar, eu não tenho a Casona para postar, eu não viajo tanto para postar. Como é que você vê a ostentação com relação a isso? Isso é interessante. Tem até uma quebra de padrão, inclusive. Tem uma quebra de padrão. Tem uma quebra de padrão, que eu vi, inclusive, até o próprio Anderson Nunes fazendo. Ele sai, começa a fazer um storytelling ali, ele sai de uma mansão, você quer ter uma mansão igual a essa? O Anderson Nunes, eu vi esse vídeo. Ele sai de uma mansão e falando exatamente isso. Você quer ter uma mansão igual a essa? Não sou eu o proprietário, mas vamos lá, eu vou te ajudar a chegar até lá. Primeiro, voltando até um ponto antes de chegar nessa questão da ostentação, é o que trava às vezes a pessoa de se expor ou de usar a sua imagem a favor do seu negócio. Existe um apego muito grande à imagem, como se aquilo fosse um bem tão precioso ao ponto de você não poder arranhar. É que nem todo mundo é bonito igual a gente, cara. Aí tem essa limitação. Tem essa limitação, mas aí cada um sabe cada qual, né? Exato. Mas assim, existe também aquele fator que é tipo, você dá muita importância, né, para a sua imagem ao ponto de às vezes não colocar isso para jogo e tal. Então assim, esse desapego ao ego também faz com que a gente às vezes se coloque mais à disposição de usar a nossa imagem a favor do nosso negócio também. Isso é um hack assim também que eu sempre utilizo quando eu preciso fazer esse tipo de intervenção. O Denner Lippert, da própria V4, fala, cara, o que eu preciso fazer para vender a V4? Pô, preciso fazer stories? Eu preciso fazer live? Preciso fazer um podcast? Eu vou fazer então, pô, fose. Então assim, é muito nesse sentido assim que a gente vê que é uma primeira chave que destrava, assim. Esse desapego à imagem, esse desapego ao ego para poder utilizar em prol de algo maior. Agora, sobre a ostentação em si, ô Sullivan, eu vejo que o que existe quando você começa a fazer conteúdo? E aí fica aqui uma visão também para a galera. Existe uma linha editorial. Dentro dessa linha editorial, você vai encontrar pontos de conectividade que vão gerar aqui o rapport que a gente fala nessa conexão. Conexão imediata. Imediata com o seu público-alvo, seu ICP, a sua persona. Então, quando a gente tem uma linha editorial que é bem orquestrada, ela vai fazer coisas que parecem para a galera de casa que são espontâneas e que elas são muito bem premeditadas. São muito bem premeditadas. Então, quando a gente observa alguém ostentando ou alguém indo por esse caminho, é que na concepção dela, na linha editorial dela, que foi percebida ali pelo seu staff ou por ela mesma, ela precisa fazer isso para poder despertar alguns certos gatilhos nesse seu público ideal para que essa construção e percepção de valor e autoridade dela acabe corroborando mais para frente na venda de algum bem ou de algum produto ou serviço. Então, eu entendo a ostentação nesse sentido. Agora, tem quem perde a mão? Certamente. Tem que às vezes não tem nada daquilo e se utiliza desse mecanismo para passar uma imagem que não é coerente? Existe também. Agora, existe também a galera que eventualmente já tem de fato essa posição financeira e que eu não vejo também grandes problemas em utilizar de maneira pontual para poder despertar isso daí. Principalmente quando existe uma jornada do herói por trás. Quem que é os personagens com quem a gente se conecta mais? Você pode pegar desde grandes nomes dos influencers no Brasil hoje, desde Carlinhos Maia, o próprio Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro, você observa esse fenômeno justamente como um cara no interior, no Nordeste, e assim, o fato dele estar ali apresentando uma mansão e pode ser percebido como um ambiente de ostentação, te deixa mais feliz do que uma pessoa que já estava ali dentro daquele ambiente de ostentação por si só. Ou seja, então não é ostentação pela ostentação, é o storytelling que está por trás daquilo ali. Então eu não vejo problema eventualmente, quem sou eu para ver algum problema em alguma coisa, mas eu não vejo que é chulo ou que é baixo uma pessoa se utilizar desde que tenha um contexto ali por trás e que faça as pessoas se conectarem com aquilo, que mostre para algumas pessoas que aquilo é possível. Então assim, eu acho que tem limitações de pessoas que fazem isso de uma forma bem mal caráter também, para iludi-lo, de briar. É esse mal caratismo que eu falo. Essa é a sua promessa. É essa promessa vazia. É esse cara da promessa vazia com essa ostentação. Eu olho, cara, para mim é vergonha alheia algumas ostentações assim. Não, ele vai se ferrar daqui a pouco. Vai, vai, vai. Porque ele atinge... Não se sustenta. Não, não, não. Ele não consegue sustentar. Ele atinge um público de nível de consciência abaixo no que pode oferecer essa promessa de... Tá aí, para. Aí você tocou numa questão agora. Cara, o público que ele cai nessa falácia da ostentação é um público de um nível de consciência muito baixo. Aí usa as armas da persuasão nas copes para atingir esse nível de consciência abaixo. O cara, ele olha para aquele estado atual dele e ele olha para aquele estado desejado. Referenciando aqui o Sully, que fala muito sobre isso nos conteúdos dele. E ele entende que ele pode chegar lá através da promessa desse cara, não tem nível de consciência. O cara, o expert, ele está usando muita persuasão na fala dele. Meu, o cara cai no funil e compra o produto. E é um processo orgânico e inconsciente que faz com que o cara caia nessa esteira e compre o produto. Só que está acabando. Você não acha que está acabando um pouco disso? É o nível do marketing digital. É o nível do marketing digital. Eu digo, já falei em vários podcasts aqui, que até eu brinco com os meninos, eu falo o seguinte, cara, copy cretina já funcionou. não funciona mais. E a ostentação, para mim, ela é parte das cretinices que foram feitas em algumas copies no marketing digital brasileiro. Ah, pode até pegar pesada, alguém pode aí não gostar do que eu estou falando. Cara, eu não consigo ter meia palavra para falar sobre isso. Eu acho que a ostentação por ostentação é aquela mensagem, como é que é? Aquela frase que o cara fala assim, olha como eu sou tão rico que a única coisa... Não, olha como eu sou tão pobre de espírito que a única coisa que eu tenho é dinheiro. Para mim, a ostentação por ostentação passa essa mensagem. Dentro do digital, vocês estavam falando aqui, você estava falando com o Brunão aqui no episódio de vocês sobre os grandes mercados da internet. O episódio do Metaverso, O Metaverso. Inclusive está aqui no canal o episódio do Metaverso e NFT. Procura que vale a pena assistir. Baita episódio e trata muito desse ambiente digital, como que é o comportamento das pessoas ali dentro. E uma coisa que vocês falaram muito bem que é o mercado de sexo em si, ele tem uma projeção estratosférica e o do dinheiro ele vai acompanhando e tem uma projeção tão grande quanto, cada vez mais pareada. E o que acontece? Com esse advém, essa vinda do digital que acabou pegando o público mais amplo, esse tipo de promessa caiu nas graças do pessoal porque tornou muito próximo uma realidade que até então era extremamente distante. É sério pra caralho. Era um tabu falar disso. Vou ser sincero, até citando um outro episódio, o Rafa falou que já trabalhou como afiliado. Meu primeiro trabalho digital foi como afiliado. O Rafa Prado. O Rafa Prado. Que também passou por aqui. Tem outro episódio. Por que isso, pessoal? Porque é evidente que você vai olhar praquilo que tá mais próximo e achar que faz mais sentido porque realmente é mais fácil, entre aspas. Na prática, você vai vendo que não é bem assim, mas eu entendo que a gente já tá passando por um amadurecimento por parte do público. Virou meio que meme esse negócio do arrasta pra cima. Virou meme. A galera já tá ligada que, porra, também não é bem por aí. Então, isso é positivo, assim, porque a gente acaba filtrando e fica no mercado aqueles que eu citei anteriormente, que usam esse tipo de artifício de forma consciente, que tem uma jornada do herói por trás e que, mais do que anunciar, vive. É o real deal, né? É aquilo mesmo. É o dia-a-dia. É aquilo que a pessoa é. Tem duas coisas, assim, que eu vejo também que colaboram muito com isso, que é o nível de profissionalismo que o marketing ele tá começando a chegar. Porque, pô, quando a gente fala de afiliado há quatro, cinco anos atrás, a gente tá falando num cenário, assim, de um mato extremamente alto que todo mundo tava entrando nesse mato, querendo capinar, colher alguma coisa daquilo e entrava essas falsas promessas, né? Essas imoralidades de promessas que eu não concordo muito. Só que, de lá pra cá, cara, o que eu vejo a nível de profissionalismo é muito grande. E essa estrutura operacional favorece quem vai ficar no mercado, né? De fato, quem vai ficar, quem vai se manter no mercado ou quem vai sair. E tem uma outra coisa dentro do próprio profissionalização do nível de consciência das pessoas como um todo que o próprio Gustavo falou, por exemplo, o luva de pedreiro. Como que ele conecta diretamente com o público? Cara, é uma fala extremamente simples. É o que a população... Receba! Receba! Outra coisa, tem uma outra pessoa, uma outra personalidade muito forte, que é a fadinha do skate, não sei se vocês já ouviram. Sim, sim, a fadinha. Conecta muito também. Sim. Porque é com a realidade das pessoas. Tem uma outra que entrou uma bailarina... Bailarina. Bailarina. Ela entrou com um baile de favela no Mundial. Ah, foi a... Não é bailarina, ela é atleta de solo e de... Eu esqueci o nome dela. Procura aí, Kaique, o nome dela. Vai falando, Vinícius, que eu vou procurar. Não, a brasileira que ganhou medalha lá, que entrou com um baile de favela. Eu esqueci. E aí o que acontece, cara? Isso começa a gerar os próprios influencers que falam diretamente e conectam diretamente com as pessoas. Porque, cara, existe esses dois... Rebeca Andrade entrou com um baile de favela nas Olimpíadas. É isso aí, Rebeca Andrade. Você pode pegar essas três características, essas três personalidades dentro do digital hoje que viraram puto influenciadores e falam com a fala das pessoas. Se conectam, de fato, com essas pessoas. O que é o influenciador, em última instância, essa pessoa que utiliza-se da imagem para movimentar a audiência? É alguém que realmente tem um público que se vê, em alguma instância, que tem esse nível de conexão. Então, assim, se você for ver por outro lado, essa galera que utiliza muito desse artifício de ostentação, se feito dessa forma tão chula, ela acaba mais se distanciando do que necessariamente se aproximando, de fato, com esse público. E aí é o efeito inverso. Aí é totalmente oposto. E aí, só fechando essa questão também que não se sustenta no longo prazo, porque, cara, não tem como, financeiramente, falando assim, a pessoa realmente manter um estilo de vida que ela não tem. E, segundo, é que as pessoas vão realmente caindo na real, o nível de consciência vai aumentando e, mais do que simplesmente você vender, você precisa entregar. Então, a pessoa que usa desse tipo de artifício para vender, ela muito provavelmente não consegue fazer com que aquela promessa se concretize. Ou seja, daqui a pouco ou ela tem que sumir ou ela vai ser sumida. Você entendeu? Você sabe que você está falando uma coisa interessante? Há uns 4, 5 anos, eu estava numa roda de amigos conversando do digital. E surgiu essa história do vender e entregar. E aí tinha um, nessa roda, dando risada e falou o seguinte, é porque eu vendo meus cursos, eu não sei quanto, mas só 15% dos que compram fazem. E o cara rindo. Eu falei, eu olhei para ele, eu falei, cara, eu me preocuparia muito com isso. Imagina. Por vários motivos. Um, esse cara não caminha na esteira, esse cara não te indica, e esse cara não compra outro. Então, assim, é uma preocupação, não é só o vender, mas fazer uma entrega muito boa também. E a gente observa que tem muita gente no mercado que vendeu, vendeu, vendeu e não entregou também o que vendeu. Isso também contribuiu para sucatear o marketing digital, para botar na conta do marketing digital, que não tem nada a ver com o marketing digital isso, tem a ver com a índole e o malcaratismo do cara que vendeu e não entregou. Agora, tem um outro ponto também, Gustavo, que eu vejo o seguinte, e Vinícius, como todo mercado, o que aconteceu com o marketing digital? Ele se tornou uma bolha, que era desse tamanho, e essa bolha agora, eu vejo, ela se retraindo, e é o que você falou, quem é bom está ficando, e quem fez promessa vazia e tal está saindo, ou seja, o mercado não é o tamanho que ele tinha, ele tem um tamanho, ele está se acomodando a chegar no tamanho desse mercado. Agora, a gente sabe também que mesmo se acomodando, ele é um mercado bilionário. E vai se profissionalizando cada vez mais, isso aqui é o importante. O empreendedor às vezes pergunta, será que é o momento de eu começar a fazer esse tipo de investimento, de estruturar isso internamente? E aí tem o melhor momento que foi ontem, o segundo melhor é hoje, pelo motivo que você acabou de citar. E talvez amanhã seja tarde demais. Pelo motivo, exato, pelo motivo que você acabou de citar, o mercado bilionário, cada vez mais grandes empresas têm investido nessas plataformas, nesses canais. E aí tem uma métrica que é importante a galera entender que é o CPM, o custo por mil, impressões. Então cada anúncio que está lá no seu Instagram, no seu Facebook, ele está imprimindo, ele está contabilizando um CPM, uma impressão. Esse custo por essa impressão, ele vai tendendo a aumentar quanto mais essas empresas tendem a investir. Então assim, vai ficando realmente, não só quem tem de fato ali um produto, um serviço que entrega, mas quem está se sofisticando mais, entendendo melhores formas de poder fazer esse tipo de comunicação. Aí você vai me dizer, pô Gustavo, mas a COC investe bilhões e eu não tenho esse potencial de investimento. Você vai investir o que cabe no seu bolso. Você vai investir o que cabe no seu bolso e pensar estrategicamente ou procurar ajuda que te ajude a bolar um planejamento estratégico de marketing que te permita utilizar esses efeitos virais, efeitos que fazem o algoritmo trabalhar a seu favor para poder, com um investimento muito menor, trabalhar um impacto tão grande. Não sei se quanto, mas um impacto que faz sentido para o seu negócio, na sua realidade atual. A gente falou muita coisa aqui para quem está nos assistindo e não tem tanta maturidade de marketing para o cara começar a entender. Agora o cara que de repente está nos assistindo e já tem uma certa maturidade de marketing. Vamos lá. Me diz uma coisa, tem algum número específico sobre, vamos imaginar, eu vou investir 10 mil reais de campanha no meu negócio. Em termos percentuais, tem como dividir assim, olha, 20% tem que ser para distribuição de conteúdo, 20% é para remarketing de público que entrou em contato, mas não comprou, 20% é para quem já é cliente comprar o próximo produto e aí 40% eu vou fazer anúncio para vender direto e trazer novos clientes. Tem alguma, você falou, tudo tem método, tudo tem um processo. Você trabalha algum processo em cima disso, quantitativamente falando? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o importante é assim, antes da gente fragmentar essa verba de mídia e até um ponto para realmente a galera que já investe, você entender que dentro do funil que você tem estabelecido ali no online, os objetivos que você tem ali de conversão vão originar de fato uma engenharia reversa. Então, para aquilo que você tem de objetivo de venda em si, de acordo com o custo por venda que você está ali já em mãos, que você tem em mãos, você vai de fato ali estruturar o que seria um budget, um orçamento ideal para começar. Dentro desse orçamento ideal, a gente vai ter ali um percentual voltado como você mesmo mencionou para distribuição e aí eu recomendo sempre ali de 15% a 20% de fato, porque você está trabalhando aquele público topo de funil, é importantíssimo. Por mais que você tenha um público com nível de consciência bacana, que vai comprar, isso se esgota em algum momento. Então, ter um percentual da sua verba focada nesse público que ainda não te conhece ou que ainda não considera a sua solução é extremamente importante. Quanto? 20%? Depende. Se você realmente ali já tem um público que está sendo trabalhado para converter, tudo bem você pegar uma fatia um pouco menor a princípio e distribuir ela de forma consistente. Agora, se você não tem público, se você está começando do zero, você vai precisar desprender um pouco mais de verba para conseguir angariar, fazer essa aquisição de público base para depois ir para campanhas com mais foco em conversão. Então, vamos pegar esses dois cenários. Para campanhas com foco em marketing direto e que vão de fato colocar lead para dentro, conversão para dentro, dinheiro no caixa, é de fato ali um percentual mais avantajado, só que até dentro desse percentual você tira uma parte para trabalhar muito bem o remarketing, coisa que às vezes a galera ou não faz ou faz de uma forma que não é a proposta em si, que é provocar novos estímulos para quem não converteu. Hoje, dependendo do segmento, a gente percebe que o ritmo e a frequência de anúncios que tem que chegar até essa pessoa até ela converter pode ser bem alta. Pode ser bem alta. Então, é importantíssimo a gente também ter uma verba de remarketing que vai girar em torno dos 20% a 30%, dependendo do público de remarketing que você tem, para poder também ser trabalhado. Então, existe um percentual cravado? Não, vai depender muito do que esse empreendedor tem de base de público para poder realmente operacionalizar. Mas, esse percentual que você citou por cima é bem o que a gente acaba recomendando à primeira vista. Importantíssimo também passando a bola para o Colley também, quando a gente fala de growth. Colocou um percentual, viu na prática ali o efeito, na prática daquilo ali, a gente vai remodelar de acordo com o resultado. É teste, 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 teste. Então, se eu precisar mexer nisso e sair de 80 para 20, de 20 para 80, a gente vai fazer, porque a gente acredita no que a gente está vendo. Por mais que as projeções estão ali, não tem nada que supera a realidade. É aquela brincadeira que a gente faz. Três estratégias fundamentais. Testa, testa e teste. Exato. Eu só vou complementar o que o Gustavo falou que é olhar para as métricas daí, a gente sai dessas métricas ali onde a gente explode o investimento, o budget que a gente tem. E aí, vale ressaltar também aqui, pessoal, que normalmente as empresas disponibilizam um budget de investimento dentro dessas ferramentas. E a gente está falando aqui, por exemplo, de R$2.000 mensais. Desses R$2.000 mensais mínimo, a gente explode isso num plano de mídia que foi exatamente isso que o Gustavo falou. Toda essa estruturação chama-se plano de mídia. E depois, como que eu vou conseguir metrificar esses números para saber se eu estou conseguindo atingir o número esperado ou não? A gente tem duas métricas aqui muito importantes e até vou falar sobre glosário de marketing. Dá até para colocar isso no podcast e anexar depois um link para o pessoal pegar que é Roy Roas. O Roas está ligado diretamente ao investimento que você está fazendo dentro das ferramentas que no caso é esses R$2.000 entendendo como esse investimento está retornando dentro do negócio. Ou seja, coloquei R$2.000, ele está sendo positivo ou negativo? Ele deu o Roas 1 ou não? E aí a gente começa a metrificar esse número. Por outro lado a gente tem o ROI que é o retorno sobre o investimento. Então dentro desse ROI ele vai englobar mais números mais dados por exemplo como para mim metrificar o ROI depois que eu gero oportunidade e gero lead ele passa por um fluxo de processo comercial. Depois desse atendimento eu tenho efetivamente o processo de fechamento contratual. Eu tive um time para conseguir fazer esse fechamento então eu tive um custo com esse time. Esse custo ele já encaixa dentro do ROI juntamente com o investimento que eu fiz de R$2.000. Então essa é a diferença que a gente olha para esses dois indicadores se está positivo o ROI ou se está positivo o ROAS que é somente com investimento nas ferramentas. Então colaborando nisso que o Gustavo falou essas duas métricas é extremamente importante também. Agora eu vou fazer um comparativo aqui para você entender o seguinte. Cara, se você contrata um novo colaborador e você dá para ele 90 dias de experiência quando você estabelece uma estratégia de marketing não adianta você crer que o resultado venha na semana seguinte. De fato. não adianta você crer que o resultado venha daqui 15 dias. Principalmente se você nunca fez. Principalmente. Boa. Principalmente se você nunca fez. Então o que eu vejo também é o imediatismo. O cara ele quer fazer o negócio agora e ele quer duplicar o faturamento dele o mês que vem. Cara, isso não vai rolar. Então você trouxe um percentual legal de como eu faço eu vou distribuir a minha verba de marketing. Agora, em termos de tempo o que você considera razoável para quem está nos assistindo contratou uma agência ou quer contratar uma agência ou quer contratar uma assessoria de marketing para o cara ter em mente o seguinte cara, eu vou ter que investir X tempo né X período para dali eu começar a ver resultado. O que você acredita que é um tempo ideal, Gustavo? Vamos pensar assim a gente tem ali negócios com uma maturação mais avançada que já tem uma estrutura mínima e tem negócios que estão iniciando e diferentes modelos de negócios. Vamos imaginar que ele não fez nada o cara vai começar. Que seja um inside sales ou seja, um modelo onde você gera demanda pela internet para converter lá de fato no ponto de venda. Esse cara ali dentro do processo de maturação se ele não tem uma noção do custo por lead dele ele não sabe de fato qual que é as taxas de conversão que eles têm qual as taxas de conversão que estão ali presentes nesse funil ele vai ter um período ali que a gente coloca pelo menos de 3 meses para encontrar esses indicadores maturar esses indicadores porque também não é só encontrar o custo por lead esse mês e tomar aquilo como verdade. Você está falando 3 meses no mínimo. 3 meses para a gente poder encontrar esses indicadores encontrar dados tem informações construir esse funil contigo a 4 mãos ali então vamos dizer que a gente teve um primeiro mês onde a gente conseguiu verificar na prática que o lead está custando 5 reais no segundo mês ele está custando 7 reais no terceiro mês ele está custando 8,50 eu vou fazer uma média aqui entender como que é a variação desse lead e agora sim eu posso te dizer que ele custa X porque eu já tenho um histórico eu consigo ver o comportamento disso agora tem gente que pode eventualmente ter o resultado um pouco mais imediato sim se essa pessoa já tem uma demanda reprimida absurda nunca operou no digital ela chega e coloca e de repente o negócio acontece isso muita gente fez por exemplo no mercado de infoprodutos que nunca tinha lançado e até o modelo de lançamentos preconiza isso gerar uma demanda reprimida e aí quando você vê explota agora isso é exceção a gente opera pela regra qual que é a regra? é você colocar ali um período que a gente coloca como sendo mínimo de 3 meses ali para conseguir maturar esses indicadores de fato conseguir colocar aquilo ali dentro de uma projeção que seja factível e assim a gente não só se apegar no que a gente acha mas em dados da realidade é legal você falar isso que uma coisa é exceção outra coisa é a regra em 2018 eu queria lançar um novo produto aqui e eu parei pensei e eu falei o seguinte cara vamos perguntar para os nossos clientes e aí eu mandei um e-mail para quem já era cliente tive ali umas cento e poucas respostas e o e-mail basicamente era o seguinte se você tivesse meia hora de café comigo tomar um café comigo perguntas você me faria e unânime as respostas foram como fazer coach para pequenas e médias empresas foi o que eu vi aí a gente pegou e automaticamente lançou o produto business coach como eu aplico coach para pequenas e médias empresas então a gente já tinha um life coach tinha o executive coach coach para os executivos tinha o team coach coach para time líder coach e criamos o business coach que era o coach voltado para o negócio e é o que você falou demanda reprimida boom né explode quase 2 milhões de venda ali em 2, 3 dias de abertura de carrinho e tal num modelo de lançamento a coisa foi então tudo depende da maturidade que você tem tudo depende de como você tem diretamente o entendimento da necessidade do cliente ali do que o cliente precisa naquele momento e entregar exatamente a solução para ele então faz muito sentido o que você está falando mesmo com relação a tempo parêntese aqui também que o Colli pontua porque tem uma galera que vem para o digital principalmente e-commerce assim né a gente sempre fala eu vi o Flávio uma vez falando isso Flávio Augusto falando isso uma vez e eu acho muito verdade duas formas ali de você de repente quebrar uma é você não vender e a outra é você vender e não conseguir entregar eu já vi casos assim de a galera vender fazer de fato ali uma movimentação muito forte através de e-commerce e trazer uma antecipação períodos de Black Friday e afins e não conseguir viabilizar de fato uma logística ou uma entrega para corresponder com aquilo porra esse e-commerce não vende nunca mais então assim é também assim a gente pensar no tempo de maturação do digital em si sim mas é pensar também na sua estrutura naquilo que você já tem o quanto que você consegue lidar com a demanda que é gerada então porra pode ter certeza que a gente vai trabalhar uma demanda todo mundo aqui isso aqui é uma questão de atenção o mercado digital hoje não é mais uma opção é a atenção da galera está aqui então se você está buscando atenção e conversão você vai buscar justamente nesses canais então partindo desse princípio a gente entende que olha você vai gerar demanda sim o quanto que você se prepara também para atender essa demanda é o que conta para esse tempo realmente ser mais efetivo para você muita gente está ali de repente gerando demanda gerando lead através do digital e não olha para dentro do time comercial e estrutura ele de acordo com a necessidade esse é um outro problema também exato não tem tato para olhar aqui olha esse lead é diferente daquilo que você fazia anteriormente é uma outra proposta é um outro nível de consciência tem que ser trabalhado de outra forma existem dados hoje da própria Salesforce fala cara depois do sétimo oitavo falou a porque você vai converter ali cerca de 70% 80% das vendas então assim às vezes você não vai tipo trazer isso daqui de primeira para um time comercial vai levar um tempo para ele conseguir maturar então percebe que não é só o tempo ali do digital em si é o tempo da empresa também de se estruturar e se adaptar para a realidade do digital mas assim trazendo a responsabilidade para aquilo que nós temos controle a gente sempre trabalha para os nossos parceiros da seguinte forma a gente tem aqui três meses é um período que você tem que ter de folga entre aspas de investimento para conseguir verificar na prática o quanto que esses indicadores são confiáveis para ter informações de conseguir escalar algumas pessoas acontecem no primeiro mês algumas no segundo algumas no terceiro algumas levam um pouco mais e é essa a realidade que a gente tem no mercado não adianta querer ludibriar ou fazer como o cara da ostentação que é aqui assim não porra tem em cada caso vai ser um ali mas você não acha também Gustavo que de uma certa forma isso foi uma ideia também vendida pelo marketing digital também do imediatismo e muita gente comprou essa ideia e não tem a paciência é o ganho dinheiro rápido e não é o ganho dinheiro rápido sim cara então é por isso que eu falo cara tipo assim a gente tem muita metodologia tudo que eu falei aqui por exemplo foi contextualizando metodologia o que o Gustavo falou ali foi contextualizando metodologia quando um cliente chega você vê quando a gente chegou lá pô step v1 step v2 step v3 maturação desses indicadores para daí a gente começar uma escalabilidade do negócio não vou te garantir resultado agora não tem como eu te garantir resultado agora então os três primeiros meses eu vou encontrar os seus indicadores tu não tem custo por lead tu não tem custo por oportunidade e muito menos custo por venda eu vou te dar esses indicadores através de um processo de vendas através da internet então vou captar o lead vou jogar no CRM vou treinar o seu time comercial pô tem vários processos que a gente fala que é a construção da fundamentação ali no marketing digital para a gente começar a levantar as paredes e aí esse levantar paredes é após os três meses porque se eu descobrir todos esses indicadores de três a seis meses eu vou fazer o que? vou maturar tá real esse lead? esse lead ele pode cair um pouco mais? tem como eu diminuir o meu custo por oportunidade? as métricas que eu achei dentro do meu funil eu consigo diminuir e achatar mais a curva? achatei seis meses depois aí eu viro para o cliente e falo cara vamos investir mais dinheiro porque eu tenho indicadores suficientes para a gente conseguir ter previsibilidade não é nem garantia é previsibilidade do retorno sobre investimento e aí tem várias coisas tem a qualidade do time de vendas tem a qualidade da entrega do produto também tem dezenas de fatores que são extremamente importantes aqui agora vamos lá vamos lá se você pudesse deixar um recado para a galera que está nos assistindo aqui com relação ao marketing digital que recado você deixaria? primeiro você depois o Vinícius eu deixaria o recado que o famoso ET Bilu deixou busca em conhecimento ET Bilu boa porque cara é o que a gente falou lá atrás não adianta você pode ter ali as ferramentas as assessorias as agências mas o que vai de fato provocar uma transformação digital no seu negócio é o seu conhecimento é a forma como você consegue compreender a realidade do digital para o seu negócio então se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para a galera para estudar de fato esse mercado se interessar por esse mercado é bacana demais o próprio podcast que tem episódios que assim contextualizam muito bem essa realidade então eu diria isso assim buscar, estudar entender investir em tempo uma dica que eu posso dar é faça um trabalho a quatro mãos com a sua prestador de serviço que seja uma agência não delargue esse é um dos principais motivos que fazem a gente ter sucesso no projeto novamente eu vou referenciar o Sullivan o Sullivan foi essa pessoa foi a pessoa que olhou criteriosamente por todos os processos que a gente veio fazer desde que ele assinou a parte contratual e por isso que a gente vem conseguindo entregar resultados então não delarga faça um trabalho de quatro mãos porque tem como extrair bons indicadores ali no marketing digital e fazer do marketing digital mais um canal de venda mais um canal de venda e não um canal principal de vendas a gente sempre coloca isso também na pauta é isso aí galera tenho certeza que esse podcast agregou muito pra você mais consciência e mais maturidade sobre o marketing dentro do seu negócio esse foi mais um episódio do Lucro Certo lembrando que nós estamos aqui toda terça-feira às 17h45 aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio se você não se inscreveu no canal se inscreva agora pra receber todos os nossos episódios Vinícius obrigado foi um prazer o nosso papo aqui Gustavo obrigado eu agradeço tamo junto um grande abraço a todos e a gente se vê em breve até lá e a gente se vê em breve